Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Viva Nossa Senhora, Mãe de Deus. Viva Nossa Senhora, Mãe de Jesus ressuscitado. Querido Padre Marcelo, Pároco, Reitor do Santuário, querido povo de Deus, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, esse domingo é chamado Domingo do Bom Pastor, como escutamos no Evangelho. E nós escutamos três coisas, não sei se vocês prestaram bem atenção no Evangelho de hoje. O que que fala o Bom Pastor? O que que fala Jesus do Bom Pastor? O Bom Pastor dá a vida pelas ovelhas. Primeira coisa. Segunda coisa. O Bom Pastor conhece as suas ovelhas. Ele as chama por nome e elas respondem. E terceira coisa que está bem clara no Evangelho de hoje. O Bom Pastor está preocupado com as ovelhas de outras reis, de outros redios. Ela está preocupada com as ovelhas que não são do seu redio. Então, três coisas. Primeira coisa, Ele dá a vida. E nós sabemos, acabamos de vivenciar uma Semana Santa. E lá podemos meditar o que que significa para Jesus dar a vida. Ele morreu na cruz. Ele deu a sua vida por nós. Segundo, Ele chama as ovelhas por nome. Talvez a partir desta segunda coisa, que no mundo inteiro, hoje, amanhã, hoje e amanhã, se celebra o Dia Mundial das Vocações. Dia Mundial das Vocações. Quer dizer que, neste fim de semana, todos nós estamos empenhados em rezarmos pelas vocações. Mas, Padre, será que tem necessidade ainda de sacerdotes, de pastores da nossa igreja? O que que vocês acham? Temos necessidade, sim ou não? Sim. Mas, é fácil, para quem sabe, que aqui tem quatro missas, que na nossa diocese, com 113 paróquias, três ou quatro missas por domingo, tem, chegamos mais ou menos a 400 missas. Aqui, nos arredores, na nossa diocese de Santo Amaro, só aqui, no domingo, tem 400 missas. E tem gente que perde a missa. E tem gente que não vai na missa. Com 400 missas por aqui. Esse encontro dos bispos foi muito importante para mim e para todos, acredito. Porque encontrei bispos lá da Amazônia, lá no norte. Bispos do Mato Grosso, bispos de Goiânia, bispos espalhados o mundo inteiro, até bispos lá do Rio Grande do Sul. Mas, eu fiquei emocionado, tocado, quando um bispo veio falar para nós. E nos contou, como é que é na diocese dele. Que tem quatro paróquias sem padres. Quatro paróquias sem padres. Ele disse, olha, eu preciso de muita coisa. É uma diocese que precisa de estruturas, precisa de tantas coisas. Mas, por favor, ele se emocionou. Chorou na nossa frente. Quando vejo uma paróquia sem padre, eu fico muito chocado. Eu fico amargurado por dentro. Agora, com certeza, seria mais fácil repartir os padres. De fato, na hora de todos os bispos que estavam presentes, disseram, olha, eu tenho um padre que poderia ajudar, eu tenho outro padre que poderia ajudar. Mas, por que temos carência de padres? Porque tem no Brasil inteiro enormes paróquias sem padre, sem falar depois da Amazônia, do Norte. E eu já contei aqui, porque eu tenho lá os meus irmãos, missionários do PIME, que trabalham nestes lugares de fronteiras. E lá, eles dizem que tem comunidades ribeirinhas, isto é, ao longo dos rios da Amazônia, que vê o padre uma vez por ano. Vocês aguentariam um ano sem ver um padre? Então, de crescer. Porque nós não nos damos conta da necessidade que o Brasil tem de padres. E o padre lá, o bispo lá me contava, e quando chove muito, o barco nem consegue chegar lá, e portanto, ficam dois anos sem ver um padre. Ave Maria, não é? Dois anos sem ver um padre. Então, hoje, o Papa nos convida a rezar pelas vocações. Ele escreveu um texto muito bonito. Ele diz que justamente cada um deveria sentir-se empenhado em rezar. Porque Jesus falou no Evangelho. Peçam ao dono da messe que envie operários para a sua messe. Rezem. Peçam. Rezem. Temos que rezar o dono da messe para que envie operários na sua messe. Graças a Deus, a nossa diocese ainda está bem, porque todas as paróquias têm um padre. Até agora, nós não sofremos por causa da falta de vocações. Mas, infelizmente, como diz o Evangelho de hoje, o lobo está avançando. O lobo está avançando. E, infelizmente, tem muitas ovelhas que se perdem. Tem muitas ovelhas que são abandonadas aos lobos desta sociedade. Infelizmente. Então, tem muitos que preferem seguir a voz do lobo do que a voz do pastor. Mas eu não acredito que Deus tenha cansado de chamar as suas ovelhas. Não acredito. O coração de Deus é o coração de um pastor que procura as suas ovelhas. Que vai atrás das suas ovelhas. Mas aquilo que aparece hoje na nossa sociedade e também sentando com os bispos e fazendo determinadas análises de como está a nossa igreja, parece que os lobos não estão indo atrás das ovelhas. Os lobos estão acabando até com os próprios pastores. Infelizmente. Então, a nossa oração deve ser muito fervorosa, intensa. A nossa oração tem que pedir, porque senão, realmente, nós daqui a pouco vamos ficar sem padres. Vocês estão imaginando uma igreja sem padres? Sim ou não? Eu também não estou imaginando, mas estou com medo. E João Paulo II dizia, sem padre, não temos Jesus. Se não tiver padres que consagra o corpo e sangue de Cristo, nós não teremos Jesus. portanto, não podemos ficar indiferentes diante desta problemática, porque temos missa a cada dois, três, quatro quilômetros de casa. Não podemos sossegar, porque ela diz, a gente tem que pensar naqueles que não tem sacerdotes, que não tem padres, que não tem religiosos, que atendam as comunidades. mas eu gostaria de trazer um testemunho aqui hoje, porque na outra segunda-feira, não a última passada, mas a outra retrasada, eu tive uma grande alegria de ordenar sete diáconos e seis padres. Nunca me aconteceu na minha vida episcopal, foi uma graça imensa, e fazem parte da congregação, veja só, fazem parte de um instituto que está aqui na nossa diocese e que tem paróquia na faixa de Gaza. Esses padres estão trabalhando lá, estão cheios de vocações, cheios de jovens. dois padres. Quero dar este testemunho que enquanto celebrava a missa, na hora do evangelho, tinha um coroinha baixinho, assim, e um grandão. Eu, ué, não podia ter escolhido dois altos, pelo amor de Deus? Ou pelo menos dois baixinhos, não é? Que fizessem, né? Que se equiparasse. mas eu fiquei interessado com o baixinho porque ele tinha embaixo a camiseta do instituto. Eu falei, o moço, durante a infusão do incenso, o moço, como é que você se chama? Cleiton. Quantos anos você tem? Onze? Onze anos? Você está no seminário menor? Estou no seminário. Onze? anos? Onze anos no seminário. Aí eu me interessei porque perguntei ao superior que estava ao meu lado quem era este moço de onze anos que já estava no seminário. Ah, Dom José, o senhor pode perguntar para ele. Eu comecei a homelie assim, chamando ele aqui. Vem cá, vem cá. Aí ele veio, pitoquinho assim, digo, escuta, me diga uma coisa, como é que você com onze anos já escolheu de ser padre e já escolheu de ser padre num instituto determinado? sabe o que ele respondeu? Pois é, bispo. Falava diante de uma multidão de gente. Pois é, bispo. Eu fui numa missa com a minha mãe, as mães e os pais que levam os filhos para a missa. Eu estava na missa com a minha mãe e o padre começou a falar das vocações, que nem o dia de hoje. Começou a falar das vocações. É aqui uma bela lição para nós padres que temos que falar mais de vocação. Temos que falar mais das vocações. Agora, oportunidade, padre Marcelo, 30 anos de padre, olha que alegria, uma vocação, uma vocação. Então, o padre começou a falar das vocações e eu fui para casa e fui na internet. Imagina, né? Eu fui na internet para ver o que era vocação e tal, e tal. E lá na internet encontrei, está vendo? A internet de vez em quando serve, viu? De vez em quando é infernet, mas quando serve é internet. Então, ele foi na internet e encontrou a palavra vocação, vocação de ser padre, pá, 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 e encontrou este instituto onde ele queria realmente doar a sua vida, com 11 anos. E eu perguntei, mas de onde você é? De São Joaquim, Santa Catarina, 800 quilômetros daqui. Ah, como é que você de lá, você veio até aqui? Ah, pois é, bispo, meu tio é caminhoneiro, eu vim de caminhão para lá, para cá, de lá, para cá. Olha que herói este menino, veio de caminhão porque queria ingressar no seminário e ser padre. 11 anos. aí depois eu comecei a conversar e dizer que o instituto deles está na faixa de Gaza e chamei ele de novo e falei, ô Cleito, você sabe que o instituto onde você entrou está trabalhando lá onde tem as bombas e onde tem as mortes? Ele falou, sei, e mesmo assim você quer ficar neste instituto? eu quero ficar você é doido. Ou é doido ou é santo? Um dos dois. Sabendo que o instituto dele trabalha nas fronteiras do mundo, ele quis ser, ele quer ser padre. Então, Deus está cansado de chamar? Nós fechamos os ouvidos. esse que é o problema. Nós cansamos de ouvir a voz do bom pastor. Por isso que o mundo está indo como está indo. Mas o Papa no seu discurso fala do jubileu do ano que vem que terá como temática peregrinos da esperança. Vamos repetir todos juntos esse tema? Peregrinos da esperança. E o Papa diz que justamente os chamados, os consagrados devem ser os primeiros a serem peregrinos da esperança. Devem ser os primeiros a trazer esperança para nós, para o mundo inteiro. São os primeiros que devem divulgar a mensagem de Jesus e acreditar que este mundo não está se acabando. até que tiver alguém que reza, alguém que doa a sua vida, alguém que está disposto a trabalhar pelo evangelho até os extremos confins da terra como esse pitoquinho ali que estava falando comigo. Até que tiver alguém que acredita no evangelho haverá esperança. Eu não gosto de puxar saco de ninguém, mas eu quero parabenizar o padre Marcelo. Porque com a divulgação daquele livro sobre amorização está trazendo para nós esperança. Chega de polarismos, chega de direita e esquerda, chega de partido para cá, partido para lá. Nós temos que acreditar que com a amorização de nossa parte, o mundo poderá de verdade mudar. Amém.